Nesse vídeo, eu vou fazer a análise de iluminação da capa do Iron Maiden Feel of the Dark. Meu nome é Antony Paz e sejam bem-vindos ao Evoluir na Fotografia. Logo de início, eu gostaria de pedir para você se inscrever no canal e ativar esse sininho aí do lado do botão para você não perder nenhum vídeo que eu lançar aqui no Evoluir na Fotografia. Combinado? Então, eu vou estrear aqui uma nova série no canal, que é uma série para analisar capa de CD, capa de filme, anúncio publicitário. Então, vamos lá. Eu vou analisar essa capa aqui do Iron Maiden, que é a capa do Feel of the Dark, um CD muito clássico do Iron Maiden. E essa é uma capa de CD que tem uma iluminação muito bonita. Não sei se você já percebeu essa iluminação, se você só olha aqui para a caveira, para o Edge, ou se você consegue ter essa análise de iluminação. A ideia desse vídeo é que você comece a analisar tudo o que você consome. Então, se você está vendo um filme, começa a olhar a iluminação, começa a olhar a composição, a capa de CD também. Hoje em dia é mais difícil você ter a capa de CD na mão mesmo para você olhar. Então, vai lá no seu serviço de música, olha a capa e assim por diante. Vamos à análise da iluminação nessa capa de CD aqui. Então, aqui eu tenho a lua, que é a fonte principal de luz aqui nessa capa. Isso é bem legal quando a gente consegue ver a fonte de luz na própria fotografia, na própria imagem. Então, aqui eu tenho a lua e a lua faz essa luz aqui. Ela está fazendo essa luz aqui. Está vendo um risquinho aqui em cima da cabeça dele? Essa luz, essa luz aqui do braço, da mão. Aqui eu tenho o contra-luz, eu tenho a luz de recorte. Então, a luz aqui da lua, ela faz todo esse recorte na imagem, que é uma luz que eu gosto de usar muito na minha fotografia. Se vocês olharem minhas fotos, vai lá no Antony Paz Fotos, tem muita fotografia que eu utilizo essa luz de recorte. É uma luz muito bonita que eu gosto de utilizar o tempo todo na minha fotografia. É, só que olhando aqui para essa imagem, eu consigo ver que eu tenho outra fonte de luz aqui. Que é essa luz aqui, que faz o rosto dele e faz essa parte aqui também, ó, da iluminação. É, tem um pouquinho aqui também. Por que eu estou falando isso? Se a lua está aqui, como é que ela ilumina aqui na frente, no rosto dele? Tá, então eu tenho alguma outra fonte de luz vindo, fazendo essa iluminação aqui. Então, iluminou a perna. Essa parte aqui é uma parte que eu acho que eles quiseram dar um efeito, chamar a atenção para ali, né? E ficou um pouco fora de contexto. Porque se a luz está vindo daqui, como que ela vai iluminar aqui que está aqui atrás? Olha, ele está com o braço na frente aqui. Então, aquela luz ali talvez eu não concorde muito, mas coloca aqui no comentário. Eu quero saber se vocês concordam comigo sobre essa parte aqui. Se você acha que essa luz passaria, iluminaria ali atrás. Então, eu vou gostar de ler aqui os comentários de vocês. Então, aqui essa luz, como é uma luz muito forte, eu tenho um contraste muito intenso. Olha só a parte de luz e olha a parte de sombra. A sombra é muito fechada e a luz é muito aberta. Então, a gente tem uma iluminação muito contrastada. Eu utilizo isso tudo na minha fotografia. Eu gosto muito desse tipo de luz. Essa luz forte, essa luz de recorte, esse contraste forte. Então, eu sugo muito o Iron Maiden no assunto inspiração, tá? É uma banda que eu gosto tanto do som quanto dessa parte de capa de CD, as artes que eles lançam. Então, mesmo sendo um desenho, você consegue tirar essa percepção. Então, um quadro, um desenho, um filme. Vale a pena você olhar para tudo e começar a refletir isso nas suas fotos. Eu vou mostrar alguns exemplos aqui para vocês verem como que eu utilizo essa luz de recorte na minha foto. Então, olha aqui nessa foto dessa mosca. Olha a luz de recorte aqui, ó. Tá? Então, eu gosto de utilizar essa luz aqui. Eu estava com o papel refletindo aqui, ó. Rebatendo essa luz aqui. Então, essa foto foi só com uma fonte de luz. Eu tinha aqui um flash aqui por trás. E aqui na frente, eu rebati com um papel. Tá? Então, eu tenho aqui, ó. Olha essa luz entrando aqui, ó. Na lagarta. Ao redor da lagarta toda aqui, ó. Tá? Então, ela passou aqui por baixo também, ó. Vocês conseguem ver esse desenhozinho, essa salinhazinha que fica ao redor de todo o animal? Isso é a luz de recorte. Mais ou menos o mesmo princípio lá da capa da Iron Maiden na Lua. Então, aqui, ó. Eu tenho a fonte de luz que está iluminando. E aqui eu tenho o rebatedor que devolve um pouco de luz aqui no animal. Então, é isso aí. Gostou da análise? Complemente ela aqui embaixo. Coloca algum detalhe que você viu aqui de iluminação que talvez eu não tenha visto. Curta esse vídeo também. Se você não se inscreveu no canal lá no início, se inscreva agora. Ative esse sininho aí. Compartilhe. Traga o seu amigo pra cá pra gente conversar sobre fotografia. E vamos evoluir na fotografia. Música 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 Música